Gostamos do que nos fazem gostar. Para isso, demoniza-se uma cultura de qualidade e no seu lugar instalam-se modas e tendências. Desta forma, controlam-se as mentalidades. Este é um dos temas que vamos explorar nos nossos próximos vídeos, que é a questão do controlo do gosto. O meu nome é Nuno Cunha, sou artista plástico e com os meus vídeos quero contribuir para o entendimento da contabilidade e da arte. O progresso cultural e uma cultura sólida é denominada de opressiva e elitista e isto é uma das formas de demonização que permite instalar outras soluções alternativas que dão aso ao controle das mentalidades e do gosto. Hoje em dia fomenta-se a regressão, fomentam-se padrões que sejam fáceis e de baixo nível. O controle e a manipulação do gosto procura criar padrões que deem aso a grandes negócios e a grandes audiências. Estamos basicamente integrados num alinhamento controlado das opções estéticas. Isto é feito através de uma padronização de nível vulgar. Esta padronização faz-nos depender ou procura fazermos depender do novo, do diferente, em que o único objetivo é fundamentalmente o lucro ou as audiências. No caso das instituições, como o Serralves e como a Culturgeste, o que o objetivo são as audiências. No caso dos políticos são os votos. No caso das empresas é o outro. Dentro deste processo, o sujeito, ou seja, nós, deixamos de ter um papel autónomo e passamos a ser, digamos, objeto e passivos. Fomenta-se uma visão acrítica e a procura-se apresentar produtos como sendo arte ou artísticos. A própria cultura transformou-se num entretenimento de baixo nível e a autoria transformou-se num negócio. A autoridade, entretanto, foi desviada para instituições, para empresas e organismos políticos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma empresa da área dos laboratórios que todos os anos lança um catálogo de um artista e, com isso, obviamente, que mantém uma ligação forte ao ambiente artístico. Toda esta situação não é propriamente nova. Há nas idades que se criaram com a internet e com a alteração das mentalidades que mais adiante trataremos. Esta situação não é propriamente nova e foi motivo de reflexão, fundamentalmente, de dois homens, o Adorno e o Orkheimer, Theodor Adorno e Max Orkheimer, na Escola de Frankfurt na década de 40. Houve algumas contestações relativamente às perspectivas que o Orkheimer e o Adorno na altura transmitiram. No entanto, na minha perspectiva, não vou sequer avançar por aí. O tempo deu razão ao Adorno e ao Orkheimer. O Adorno e o Orkheimer denominaram todas estas ferramentas utilizadas para o controle do gosto e das mentalidades, denominaram-nas de indústrias culturais. Hoje em dia denominam-se de indústrias criativas, já iremos ver porquê, mas eles denominaram-nos de indústrias culturais. As indústrias culturais procuraram formar, controlar e mercantilizar o gosto. Envolvem a televisão, o cinema, a publicidade, o design, os jornais, a rádio, a sino, a música. Portanto, envolve toda uma série de mecanismos que vão controlando as tendências estéticas. Ao mesmo tempo, torna-se uma fonte muito lucrativa e, no caso político, torna-se uma fonte, obviamente, de votos. O objetivo é a padronização do gosto a baixo nível. Porquê? Porque, obviamente, com a padronização do gosto a baixo nível, chega-se a um público muito mais vasto. E deu aso ao desenvolvimento de obras que se multiplicaram sem conteúdo nem qualidade. Permitiram grandes audiências e permitem grandes tiragens, quer no caso da música, quer nos livros. Neste processo, é crucial que se entenda que estão envolvidas importantes instituições de arte contemporânea. São essas instituições que promovem e que credibilizam ações, que credibilizam obras e mostras. Estamos, portanto, sujeitos a um ambiente controlado das opções estéticas. Nos próximos vídeos, veremos como são montadas essas soluções que controlam o nosso gosto e como poderemos evitar algumas das pressões a que estamos sujeitos. e como é que podemos dar uma chance que podemos dar uma chance... ... ... ...